Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar o hino número 339, Glória Sem Par. Quando há que terminar meu labor, quando a minha carreira afim dar, quando voltar meu amado Senhor, glória sem par eu irei desfrutar. Glória sem par, contemplarei, glória sem par, receberei, grande tesouro Jesus vai me dar, glória eterna, glória sem par. Por sua grande bondade, o meu Deus, me fez herdeiro com Cristo Jesus. Ele reserva no reino dos céus, glória sem par aos que andam na luz. Glória sem par, contemplarei, glória sem par, receberei, grande tesouro Jesus vai me dar, glória eterna, a glória sem par. É momentânea a tribulação, dos que procuram a Deus agradar, pois das tristezas não se lembrarão, quando estiverem na glória sem par. Glória sem par, contemplarei, glória sem par, receberei, grande tesouro Jesus vai me dar, glória eterna, a glória sem par. Deus seja louvado. Amém.